Notícias da Assembleia Para facilitar a vida do eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral reuniu, em uma página no portal na internet, as principais informações sobre as eleições municipais de 2024. A sessão Eleições 2024 busca facilitar o acesso pelo público a temas fundamentais sobre o pleito deste ano. O primeiro turno será em 6 de outubro e, onde houver segundo turno, é em 27 de outubro. Eleições municipais O espaço contém informações sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Calendário Eleitoral, o Canal do Mesário, as normas e documentações sobre o pleito, as missões de observação eleitoral e matérias que resumem informações sobre a urna eletrônica e o processo eleitoral. As usuárias e os usuários também vão encontrar dados adicionais sobre legislação, segurança, candidaturas e partidos políticos, totalização e resultado das eleições. Por meio da página Eleições 2024, as eleitoras e eleitores também têm acesso rápido a alguns serviços, como o local de votação. No link disponibilizado na página, basta informar o nome completo ou o CPF, a data de nascimento e o nome da mãe para obter a informação. A página também disponibiliza um canal de denúncias para o envio de notícias de atos ou fatos entendidos como irregulares no que se refere ao sistema eleitoral. Em um simulador de votação, é possível treinar virtualmente a votação para os cargos em disputa este ano, para prefeito e vereador, da mesma maneira como ocorrerá no dia da eleição, como se a pessoa estivesse diante de uma urna eletrônica real. A ferramenta também traz vídeos com respostas às principais perguntas sobre o processo eleitoral de forma simples e objetiva. O endereço de acesso é tse.jus.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.